Olá, seja muito bem-vindo ao site das Nambéas Calçados. É um prazer recebê-la aqui. Vou mostrar pra você essa sandalinha. É uma sandália voltada pro conforto do dia-a-dia, já tá, meninas? Pra você que trabalha muito tempo em pé e precisa de uma sandália confortável e mais neutra, essa aqui é a sandália, toda forrada por dentro. Tem a palmilha que tinha um centímetro na frente, que te ajuda a aliviar a dor da palmilha, da planta do pé, entendeu? Ela não fica tão reta, tem a altura do salto adequada, ideal, isso aqui é certo, anatomicamente correto, pra desenvolver o seu pé no formato certo, tirando as pressões do lugar certo, corrigindo as outras que devem ser corrigidas, entendeu? Tem um elásticozinho aqui, que ajusta no seu tornozeiro, que é muito bom. A gente tem essa cor e tem ela também no azul. Eu recomendo essa sandália pra pessoa que trabalha muito tempo em pé, precisa de um sapato confortável e tem a necessidade, né, gente, de ter um sapato, às vezes precisa de um sapato mais alinhado pra ficar durante o dia, mas que precisa ter o conforto. Então, é pra essa pessoa que eu recomendo. Combinada, ela calça a numeração certa, pode comprar o número que você mais usar. Aqui abaixo tem toda a descrição. Se caso você ficou com alguma dúvida, pode falar conosco antes da sua compra. E eu aguardo o seu pedido.